Pomerode foi palco do quinto Natal do Imigrante nesse fim de semana. Uma noite para relembrar a tradição e a magia do Natal alemão. Nos detalhes, era possível perceber que se tratava de uma comemoração daquelas que muita gente viveu durante a infância. As bolinhas natalinas de vidro, as velas, o algodão, a árvore verdadeira. Uma feirinha com produtos regionais, as bolachas natalinas, famílias reunidas na mesa e a música. Assim foi comemorado o quinto Natal do Imigrante de Pomerode. Pelo menos 250 pessoas estiveram na noite de sábado no Clube Progresso. Nosso foco maior é ativar a memória afetiva das pessoas, principalmente as pessoas das vilas mais antigas aqui da cidade de Pomerode, restabelecendo uma árvore de Natal natural, esse ano ela tem 4 metros de altura, resgatar algumas tradições folclores com relação à lenda da cigarra, músicas antigas que as pessoas cantavam na noite de Natal ao redor do Pinheiro. A noite foi marcada pela chegada do Papai Noel, que trouxe doces e recebeu a criançada. Logo em seguida, foram acesas as velas da árvore de Natal com 4 metros de altura. Esse foi o grande espetáculo. E olha, muita gente trouxe toda a família para celebrar esse momento especial, que traz muitas lembranças. Eu vou abordar aqui na mesa do seu Ronaldo e da família dele. Isso porque eles já estão por aqui, celebrando, acompanhando toda essa noite, né, seu Ronaldo? Posso sentar aqui com o senhor? Por favor, fique à vontade, seja bem-vindo à Sociedade Progresso, aqui em Pomerode. A Sociedade Progresso é um dos clubes que muito apoia a cultura tradicional, a nossa germânica. O resgate da tradição germânica para nós é muito importante. O Natal do Imigrante foi finalizado com jantar, música e apresentações de bandas e da escola mais antiga da cidade. O Natal do Imigrante foi finalizado com jantar, música e apresentações de bandas e da escola mais antiga da cidade.